Programa Autogiro com Beto Brasil Oferecimento Seminovos Localiza Renalto Seminovos E Quasinovos Gouveza Independência IT63 Bom dia! Começa a partir de agora o Programa Autogiro Na verdade com muitas novidades e ofertas pra você Vamos direto pra Cidade Jardim Localiza Seminovos com a gerentaça Lidiane Bom dia Lidiane! Bom dia! Bom dia pra você que tá em casa Bom dia Beto Brasil! Começamos o Programa Autogiro aqui direto da Localiza Seminovos Na Cidade Jardim E temos mais de 100 oportunidades Aguardando você e sua família nesse sabadão Lembrando que sabadão a Localiza da Cidade Jardim Fica aberta até às 17h E no domingo também até às 14h Pode correr pra cá que você vai sair com seu seminovo na hora Olha o que te aguarda aqui hoje Uno Vivace 2014 Completão, completão Com airbag e ABS Por apenas R$ 25,990 Isso mesmo! Uno Vivace 2014 Completão com airbag e ABS Por apenas R$ 25,990 Temos também aqui Gol G4 2014 Flex por apenas R$ 21,990 Gol G4 2014 Flex por apenas R$ 21,990 E olha que maravilha! Sandero Expression 1.6 O mais completo da categoria Dia 2014 Por apenas R$ 31,990 Preconeça o seu vídeo R$ 0,800 Mayuntimax.com.br E vê nossas ofertas E vamos começar com a grande oferta Nesse Fluence Fluence 2012-2013 Privilégio Esse carro é a única dona Com banco de couro Esse carro tem 41 mil quilômetros rodados Carro de Goiânia Carro de primeira IPVA pago Esse Fluence por apenas R$ 49,990 Você que está procurando um Palio para comprar? Um Palio 2013-13 Essence 1.6 Duológico Esse carro tem apenas R$ 22,990 Esse carro é a única dona Carro novin Completinho Esse Palio Por apenas R$ 35,990 Quer falar para você agora? Dessa S10 S10 LTZ Diesel 2012-2013 Completinha 4x4 Automática Essa caminhonete tem apenas R$ 29,990 Caminhonete de Goiânia Caminhonete único dono Por apenas R$ 98,990 E lembrando que pegamos o seu usado na troca E financiando você A Maiú Multimarcas está aqui na Avenida 85 Esquina KT-ME2 No Setor Bueno E em frente ao Campo Goiás Maiú Multimarcas A garantir o melhor negócio Oi, bom dia, bom dia, bom dia Bem-vindos ao Alto Gil Multimarcas Dia parecida de Goiânia Unidade Buriti Shop Vamos para a primeira oferta? Nós temos aqui um Corsa Classic 2001-2001 Carro em ótimo estado de conservação, gente De R$ 13,900 por R$ 12,500 Renault Logan 1.6 2009-2009 Completíssimo 2009-2009 Completo Esse carro de R$ 22,900 por R$ 21,900 É isso aí, gente Gol geração 6 Cor do momento, gente 1.6 Completíssimo 1.6 2012 Modelo 2013 Veículo tirado aqui na Belcar Belcar aqui em Goiânia, gente Fala aqui comigo Esse carro de R$ 33,900 Por R$ 32,900 É isso aí De R$ 33,900 por R$ 32,900 Nós temos aqui Mais de 45 opções para você Temos carros mais velhos Temos carros zero Semi-novos Pegamos moto na troca também A Autogil Multimarcas Fica no fundo do Buriti Shopping Em frente ao Hospital Buriti Grava esse nome Autogil Que é a marca do sucesso Porque na Autogil É só vitória É isso mesmo, pessoal Estamos aqui na Galvez Mais uma vez Para te atender Hoje, nesse sábado Até as 15 horas De plantão Te esperando Temos o I-30 Automático Carro super conservado Também único dono Carro com ar Direção Airbag duplo Som original Está aqui Te aguardando Financiamento facilitado Troca com troco Pegamos seu usado No negócio também Temos também Polo 2011-12 Carro com 30 mil km rodados Único dono Ar, direção Som original Controle de som no volante Airbag duplo ABS Temos também Voyage 2014-15 É isso mesmo, pessoal Voyage 2014-2015 Esse é o novo lançamento da Vox Voyage Evidence Motor MSI Carro com roda 16 Carro todo original Carro com 3 mil km rodados É isso mesmo 3 mil km rodados Contato 39464444 É isso mesmo 39464444 Entra em nosso site também E dá uma visualizada nos nossos carros www.govesa.com.br Bom dia Estamos aqui hoje Num belo sábado de manhã Para mostrar para vocês Todos os estoques Que nós temos aqui na nossa loja Nova Multimarcas A loja referência Em caminhoneta em Goiânia Essa Hilux 2012-2013 Com baixa quilometragem Carro de garantia De procedência Muito nova Essa Hilux 2013-2013 Carro com baixa quilometragem Na garantia Tudo novo Carro todo original A caminhoneta especial 2012-2012 Com controle de tração Roda aro 17 Top de linha Carro também muito novo E também não temos só Hilux Beto Temos várias outras Modalidades de carro Aqui nós temos Frontier Nós temos Sorento Tem de 7 lugares Tem de 5 Temos também Um outro carro aqui Que é a Outlander Muito nova Carro que está com promoção Temos aqui também Beto Essa Palio Candy Locker 2009-2010 Com IPVA pago Muito nova E vou vender esse carro hoje No decorrer do seu programa Por R$ 29.900 O primeiro que chegar leva Aqui na Nova Multimarcas O telefone é 62-3945-9665 Vem pra cá Nós fazemos qualquer negócio aqui Troca com troco Financiamento rápido E taxa de juros Muito barato Aqui na Nova Multimarcas E aí, tá gostando do programa? Já aproveitou as ofertas? Ainda não Então aproveite Que a partir de agora Vamos direto pra Govesa Aliás, quero mandar um abraço Pro Nilton Alô, Nilton E pro Carlinhos Um abraço pra vocês Govesa da T63 Quase novo Govesa Com o Nivaldo Bom dia, Nivaldo! Bom dia pra você Beto Brasil Estamos novamente aqui Para apresentar O final de semana Louco do quase novo T63 É isso mesmo Sabatão de loucura total Aqui carro seminovo A preço de custo Super taxa Super avaliação do seu usado As melhores condições do mercado E pra você que tem o seu veículo E quer só vender O quase novo Govesa TM3 Também te compra seu carro Pagamento em 24 horas Super facilitado Você chega, avalia o seu veículo Compramos o seu veículo E te pagamos em 24 horas Não perca tempo Pra você que quer comprar o seu seminovo Venha pro quase novo TM3 Pra você que quer vender o seu seminovo Corra pra cá Que te pagamos em 24 horas Dinheiro na mão Sem burocracia Bom dia pessoal Estamos aqui no sábado Aguardando a sua visita Na nossa loja Na AutoSul Automóveis E temos várias ofertas Carros incríveis pra você Vou apresentar as ofertas Do dia pra vocês É um Jetta É o Jetta Turbo TSI 2011-2012 Esse carro tem o interior caramelo Teto solar E tem também Apenas 11 mil quilômetros rodados Mais uma exclusividade Da AutoSul Automóveis Novo Azera Branco com interior caramelo E com teto solar 2012 com 30 mil quilômetros rodados E na garantia de fábrica Exclusividade da AutoSul Automóveis Esse carro é um Picasso 2003-2003 É um carro tirado em Goiânia Estrutura toda original Um carro em perfeito estado de uso Hoje eu tô fazendo esse carro R$ 13.900 É pra vender mesmo Novo Uno Vivace 2013-13 Completo Mais som E airbag E ABS Esse carro está com o PVA 2014 pago R$ 25.900 Somente hoje Tá gente Pessoal Apresentei as ofertas da loja Pra vocês Alguns veículos Que é exclusividade da AutoSul mesmo Carro que só nós temos hoje No mercado Estamos aguardando a sua visita Aqui na rua 86 No setor sul O nosso telefone É 387-7770 Estaremos abertos Até as duas horas da tarde Nesse sábado Para melhor atendê-los Vem nos visitar Chegamos agora Da MWM Moza Veículos É verdade A união faz a força A parceria É tudo o que importa da vida Tudo isso Eu sou de você Cleide Bom dia Marquinhos Bom dia meu amigo Pedro Brasil Bom dia amigos Estamos aqui novamente Convidando você A vir aqui na Moza Veículos MWM A conhecer Grandes ofertas Que temos pra você Em rede de seminovos Aqui pra você Começamos agora Com grande oferta Polo Sedan 1.6 2005 2005 Carro Hiper Conservado Super novo Venha pra cá Conhecer esse carro Hoje Corolla XEI 2008 Automático Carro também Impecável Astra Sedan 2001 2001 Milênio Carro super conservado Também Fiesta Sedan 2008 1.0 Completíssimo Esse carro Hoje com oferta especial De 21.800 Por 20.500 Outra grande oferta Que eu tenho pra você Focus Ano 2007 Sedan Completíssimo Carro também Super conservado Você que quer um carro barato Tem aqui Um Gol 2003 Power Roda de liga leve Carro super conservado Também Com oferta especial Esse carro Hoje por 11.900 É um carro diferenciado É um carro diferenciado Você que quer comprar um carro Equipado Com som Roda de liga leve Tá aqui um Sandero Ano 2011 Super novo também Todo plotado Tá se vendo Com som Esse carro Precisa conhecer de perto Chegamos direto a Nilcinho Multimarcas Aqui na Avenida Rio Grande Tá sim de semi-novos pra você Segurança Tranquilidade É a família da Nilcinho Multimarcas Aguardando a sua família Rapaz Aqui Aqui você vai comprar Com certeza É verdade Olha só pra você Que ela vai comprar Esse Corolla XEI Cara Que carro bonito Pensa num carro confortável Pensa num carro econômico Pensa num carrão Corolão É Toyota amigo É Toyota amigo E o preço 23 mil reais Que carro lindo 23 mil reais Vem comigo Quero mostrar mais pra você Olha a quantidade de carros Que tem aqui na Nilcinho Multimarcas Liga agora 3248 677 Pensa no carro bom Pensa no carro especial Pensa no carro a diesel Pensa numa caminhonete Olha essa caminhonete Linda maravilhosa pra você Essa caminhonete A diesel Menor preço do Brasil Você quer saber o preço Quer conferir o preço E o ano Vem agora Aqui você compra carros Das notas provisórias Aquele por exemplo Você vai comprar Sem entrada Com 100% financiado Sem entrada E tem também aquele Ford Car O Bruno não tá mostrando O Ford Car Olha esse Ford Car E tem esse carro lindo Olha que golbo lindo Você vai comprar Sem entrada E parcelas Pequenininhas 100% financiado Esse carro 100% financiado Esse carro É só a Nilcinho ter pra você Quer comprar um carro Com segurança e tranquilidade Venha pra família Da Nilcinho Multimarcas É a família da Nilcinho Multimarcas Aqui na Avenida Rio Verde Aguardando a sua família 3248 6077 E tem carros Que aqui Você compra Na nota provisória Só a Nilcinho ter pra você Então pega o telefone E ligue Agora Estamos aqui na Toque Clean Loja de material de limpeza Aqui na Guarapari No Jardim Atlântico Na Quadra 42 Lote 22 Aqui você encontra Todos os produtos da Cruzeiro Produtos de linha profissional Produtos de linha doméstica Venha conferir as nossas promoções O telefone nosso é 3890809 Ou 3921 0709 Entregamos em toda a Goiânia e região Toque Clean Venha pra cá Venha conhecer a nossa loja Nós estamos esperando você Nós entregamos em qualquer lugar De Goiânia e Aparecida Toque Clean Produtos de limpeza Venha conhecer a nossa loja Nós estamos esperando você Você tá doido, meu Brasil? Tô não É que na Infatec Informática Está chegando O dia das crianças E aqui você encontra Todos os tipos de brinquedos Com o menor preço do Brasil Preço de pásco pra você Alô, criançada Vem pra Infatec Informática Aqui tem de tudo pra você E outra coisa Aqui na Infatec Você encontra de tudo Aqui também tem pra você Quer um carro Quer compração de carro Relógio Celular Celulares a partir de 35 reais Vem comigo Olha a dona de casa Olha aí a dona de casa Veja aí a dona de casa Olha que panelas bonitas Com o menor preço Na Infatec Informática O verdadeiro shopping Dos computadores Eletroeletrônicos Tem também de tudo pra você Pra sua casa Vem tomar um cafézinho Na Infatec Informática Vem pra cá A Infatec tem de tudo Olha só Tudo com o menor preço pra você Aqui o verdadeiro shopping Dos computadores e eletroeletrônicos Vou mostrar Som pra carro Com o menor preço Tem rádio Olha só que maravilha Tem de tudo pra você Então não pega tempo não Vem pra Infatec Informática Não fique de fora dessa Alô criançada Alô criançada Olha que legal Aqui ó Infatec Informática O verdadeiro shopping Dos computadores Eletroeletrônicos Pede pro papai Pede pro papai Vem pra Infatec Informática Você também É Infatec Informática E... E... Ponto final Bom dia Beto Brasil E telespectadores Do programa Alto Giro Aqui pela TV Goiânia Band Eu gostaria de aproveitar A audiência Do programa Alto Giro E agradecer aos parceiros Do Futebol Solidário Que aconteceu lá na Universo Agradecer ao Edmar Da Gran Brinds Ao Léo Da Léo Caminhões E ao Zezão Lá do Comercial Fernandes No Recanto das Minas Gerais E as ofertas continuam O programa Alto Giro É sempre assim Novidades E ofertas Todo sábado A partir das 11 da manhã E agora Vamos direto Pra Semi-Lovos Localiza Lá da Praça Nova Suíça Com o Iedo Genetaço Iedo Bom dia Iedo Olá Bom dia Mais um sábado Novas promoções Estão falando hoje Diretamente aqui Da Localiza Semi-Novos Aqui na Praça Nova Suíça No coração de Goiânia Para trazer novidades Para esse final de semana Vem comigo Que eu vou mostrar O nosso novo estoque Mas é só aqui Na Praça Nova Suíça Liga para cá No telefone 4005-2601 Ou no 0800-202-2000 E peça para falar Na Praça Nova Suíça Vem comigo Vamos ver as novidades Só para esse final de semana Poucas unidades No Uno Vivace 2014 Completo por apenas R$ 25,990 Temos poucas novidades Venha rápido Porque senão você vai perder Esse carro Poucas novidades Olha aqui outra promoção Gente Sandero Expression Completo Por apenas R$ 31.990 Esse carro é 1.6 É um carro confortabilíssimo Espaço interno Muito grande Excelente carro Para a família Gente Uma novidade Spin Um carro de família Sete lugares 2014 Por apenas R$ 50.990 Só aqui na Praça Nova Suíça Só temos esse carro Aqui na Praça Nova Suíça Então ligue para cá Agora Ou venha Gente para cá Só temos modelo único Esse é o único modelo Que temos na localiza Seminor Fluence Dynamic 2.0 Por apenas R$ 55,990 Apenas R$ 25.000 Carro novíssimo Sensação da Renault Não percam Venha para cá Agora Parque Atletico 2013 Por apenas R$ 29.990 O carro completo O carro da moda Venha ver Mais uma promoção Gol G4 Duas portas 2014 Preço imperdível Venha para cá E confira Ou então Ligue No 0800 200 2000 E peça para falar Aqui na Praça Da Nova Suíça Ou se você estiver em Goiânia No 4005 2601 Venha para cá Gente Venha conhecer Nosso estoque Aproveite o sábado Venha comprar o seu carro Aqui na localiza Seminor Na Praça Da Nova Suíça Ou então Ligue para cá No 4005 2601 Ou no 0800 200 2000 E peça para falar Na Praça Da Nova Suíça No coração de Goiânia Bom dia Para você aí de casa Que está acompanhando O Auto Giro Neste sábado Não perca tempo E confira As grandes ofertas Do Quase Novos Govesa T63 Estamos aqui Com este belíssimo carro CrossFox CrossFox Pessoal 2006 Completinho Pessoal Motor 1.6 Roda Liga Leve Farol de Neblina De 23.900 Somente neste sábado Por 22.500 Pessoal CrossFox De 23.900 Somente neste sábado 22.500 Está esperando o que? Venha para cá Compre esse veículo Voyage Trend 1.6 Completasso De 34.900 Por apenas 33.900 Voyage Trend Com roda Liga Leve Motor 1.6 Completasso Só que no Quase Novos Govesa T63 Você encontra Não perca tempo Vem para cá Conferir Para você Que procura Um carro barato Temos aqui Este Celta Celta Duas portas Por apenas 14.900 Celta Duas portas Por apenas 14.900 Ou você Que procura Um carro Um pouco mais Completo Quatro portas Temos aqui Este belíssimo carro Um Gol G4 Gol G4 Um carro Muito procurado No mercado Belíssimo carro Por apenas 17.500 Somente Neste sábado Estaremos fazendo Grandes ofertas Imperdíveis Pessoal Somente Neste sábado Estaremos abertos Até as 16 horas Até as 16 horas Para melhor Atendermos E fazermos O melhor negócio De Goiânia Eu, Thiago Ripari E toda a equipe Do Quase Novos Govesa TM3 Estaremos aqui Para te atender Ou você Que quer trocar O seu carro Quer vender Somente o seu carro A gente também Compre o seu carro Vem para cá Traz para a Govesa Porque aqui você vai fazer O melhor negócio De Goiânia Está esperando o que? Vem para cá Bom dia Você que está em casa Neste sabadão Nós aqui Da família alemã Estamos te esperando Para fazer bons negócios Vem para cá Vem para cá Vem a nossa nova loja Nossas novas instalações E vê nossas ofertas Veja só que oferta maravilhosa Que eu tenho para você Olha aqui Esse Palio Fire Economy 2011-12 Com direção Vida e trava Olha só que carro lindo Por apenas 23 mil reais É uma pechincha Vem cá Pneus novos Você vai sair satisfeito Com carro Carrinho novo Com garantia ainda Mais novinho carro Mais uma oferta para você Olha só Esse Corsa Max Preto Olha só que carro lindo 2010-2011 Completíssimo Por apenas 24 mil reais Gente 24 mil reais Agora eu quero trazer para você Uma oferta especial Gente Olha só Que Sportage linda É um carro SUV 2012-2013 Por apenas 88 mil reais Gente 88 mil reais Agora essa oferta É para tirar o chapéu É para te encantar Olha só que carro lindo Gente Um Bora 2.099 Completo Por apenas 33,900 Prata Único dono Pneus novos Carro maravilhoso Meu amigo A família alemã Tem tradição em veículos já E está aqui sempre pronta A te atender bem E te oferecer as melhores Ofertas e opções De negociação Financiamos Pegamos troca Fazemos troca com troco É só você vir Expor a sua necessidade E nós estamos aptos a te atender Vem para cá Olha lá o ônibus Pois é Só anda de ônibus Ou só anda a pé Quem quer Vem para a Bulmotos Duas lojas Na Anhanguera Lá em Campinas E aqui Agora a nova loja Inauguração Nesse sábado Aqui na Igualdade do Garavé Olha aqui Está assim Está assim de moto Para você Com o menor preço do Brasil Meu amigo Está andando a peça Está aí Ai meu Deus do céu Ônibus terminal Para que perder tempo Meu amigo Vem para a Bulmotos Com 299 reais por mês Olha só Com apenas 299 reais por mês Em 12 vezes Você vai estar motorizado Com a moto da Bul Está todo mundo comprando Só falta você Então vem para a Bulmotos Aqui na Avenida Igualdade No Garavé Telefone trair 397-6666 397-6666 E o Rubens Paulo Diretor da Bul Tem um recado para você Para aí Rubens Paulo É isso mesmo Beto Há 4 meses Inauguramos uma loja Lá em Goiânia E agora Uma loja aqui no Garavé Aqui em Aparecida de Goiânia Inauguramos segunda-feira Promoção da semana Promoção da semana Aliás Promoção do mês de setembro Quem compra uma moto Bu Aqui no loja de Aparecida Vai levar de brinde Um capacete E um tanque cheio Venha para a Bulmotos Compre sua moto Parcelas a partir de 299 reais No cartão de crédito Você pode comprar sua moto Com 299 reais por mês Linha completa Moto Mini moto Mini quadriciclo Scooter Temos toda a linha para você Um catálogo de produtos enorme Para satisfazer você Avenida Igualdade Quadra 83 O telefone é o 397-6666 Venha para a Bulmotos Compre sua moto Eu sou o Vinícius Estou aqui agora Todos os sábados Até as 13 horas Na Chinerai Automóveis A Chinerai Automóveis Em grande parceria Com o programa Auto Giro Os mini truques Mais barato E mais econômico Do Brasil Esse é o mini truque Chinerai T20 Veículo vem equipado Com ar-condicionado Roda de liga leve Capacidade de carga De até 1 tonelada Garantia de 1 ano Garantia total de 1 ano Temos aqui também O T20 Baú T20 Baú Um veículo Vem equipado Já com ar-condicionado Roda de liga leve Capacidade de carga De até 1 tonelada Esse aqui Para carga seca Temos também Esse veículo Com baú refrigerado Temos também Outros veículos Como a Chinerai Minivan Capacidade Para até 7 passageiros Trabalhamos com Veículos semi-novos Você que está procurando Um veículo semi-novo Multimarcas Aqui na nossa Concessionária Chinerai Também temos Veículos semi-novo Nos procure aqui Agora Chinerai Automóveis Em parceria Com o Autogiro Todo sábado Aberto aqui Até as 13 horas Ligue 3212 2250 Faça-nos uma visita E se surpreenda Com a qualidade Do nosso produto Bom dia para vocês Que estão aqui Assistindo ao programa Autogiro Estamos aqui Na Avenida Independência Na Autogiro E hoje nós estamos Com a mega promoção Venha para cá Venha conferir Os nossos carros Venha conferir A nossa promoção Estamos com esse Palio branco 1.8R 2007 Com direção Para você que quer Levar um carro Para casa Com motor potente Com motor bom É esse o carro Eu vou conseguir fazer Para vocês hoje Nessa promoção De 18.900 Estamos aqui Com esse Costa Classique 2003 Com a super promoção 12.900 É isso mesmo É 12.900 Pessoal É isso mesmo Na promissória Na promissória Que o cliente Que o cliente Que o cliente saindo satisfeito Acabou de comprar Sua moto Temos um Fiesta 97 Você que está procurando Um carro mais em conta Um carro barato Fiesta 97 Esse Fiesta eu consigo Fazer para você Hoje 5.900 5.900 É isso mesmo Você vai embora Com um carro Com apenas 5.900 E outro Se não tiver 5.900 Vou fazer para você Traz um pouquinho De dinheiro O restante Você vai parcelar Com a gente Na promissória O nosso telefone 3248 5382 Liga Procura a minha Procura o carro Sou o Rodrigo Estamos aqui Para te atender Vem conferir Alto Gil Multimarcas Aqui é só vitória Bom dia Sabadão Estamos aqui Novamente Trazendo para você Super ofertas E veja só Não perca A loja está lotada Está faltando Só você É isso mesmo Hoje de plantão Até as 15 horas Ou pelo fone 3946 4444 Então não perca tempo Você quer comprar um carro Ou você quer vender um carro A Govesa agora Além de vender um carro Para você Nós estamos comprando O seu carro Traga o seu carro Vamos fazer uma avaliação E vamos comprar E pagamos o seu carro Em até 48 horas É isso mesmo Passou na nossa aprovação Combinamos o preço Vamos pagar A vista para você O gerente enlouqueceu Vai ficar hoje de plantão Aqui até as 15 horas Esperando por você E ele já disse Não vai perder nenhum negócio Então não perca tempo Venha para cá Estamos aqui para te atender E fazer um ótimo negócio Então não perca tempo Govesa Govesa hoje de plantão Aqui na Independência Até as 15 horas Venha para cá Estamos esperando por você Renato Seminovos Da Praça da Nova Suíça Aguardando você Quer comprar um carro Com segurança Tranquilidade Dormir tranquilo Comprou um Seminovo Vai dormir sossegado Sem ter nenhuma dor de cabeça Você vai comprar carro Com segurança Com tranquilidade Renato Seminovos Aqui da Praça da Nova Suíça O telefone é muito fácil 3235-8888 Eu disse 3235-8888 E tenho ofertas para você Stepway 1112 Com iBeg e ABS Sensacional Com menor preço do Brasil Com iBeg e ABS Só aqui na Renato Seminovos Da T63 Agile 1112 Com iBeg e ABS 1.4 LTZ Gente Esse carro está zero Longa expressão 1112 1.0 Completasso Longa expressão 1112 1.0 Completasso Menor preço do Brasil Peugeot 207 Passon Olha esse 207 Passon 92910 Menor preço do Brasil Ligue agora 3235-8888 Esse Peugeot 207 XR 1010 Que carro bonito Hein, Beto Brasil E pode ser seu É claro É ligar ou correr pra cá Pra Renato Seminovos Da Praça da Nova Suíça Livina 1.6 S 910 Menor preço do Brasil Renato Seminovos Stepway 1112 Com iBeg e ABS Vem pra cá Olha que carro bonito Menor preço do Brasil É aqui na Renato Seminovos Olha que cedeiro bonito Que coisa linda 910 1.6 Todo mundo aqui de plantão Aguardando você Então faz o seguinte Vem pra cá Seminovos Tranquilidade Com o menor preço Renato Seminovos Voltamos aqui Direto da Localiza Seminovos Na Cidade de Jardim Você que está procurando Um carro com qualidade Confiança Vem pra cá Estamos bem ao lado Delizão Sabadão hoje Aberto até as 17 horas E amanhã também Feriadão Aberto até as 14 Vem pra cá Vem sair com seu Seminovo Na hora Olha o que te espera Aqui hoje Sandero Expression 1.6 2014 Esse é o mais completo Da categoria Apenas 31,990 Isso mesmo Sandero Expression 2014 Por apenas 31,990 Temos também aqui O Nuvi Vaz 2014 Completo Com airbag ABS Por apenas 25,990 Isso mesmo Ideia 1.4 2014 Por apenas 34,990 Vem pra localiza Seminovos Da cidade de Jardim E você sai com seu carro Na hora São grandes facilidades E PVA também É totalmente grátis E PVA agora Só em 2015 Porque em 2014 A localiza Da cidade de Jardim Te dá totalmente grátis Vem pra cá Ou se não Dá uma ligadinha 0800 200 2000 Eu aguardo você E sua família E sábado que vem Estaremos aqui de volta No programa Autogiro Neste mesmo horário Então aguardamos você Até sábado que vem Tchau E aí Gostou do programa? Sábado que vem E tem muito mais pra você Novidades Ofertas É verdade Com muita alegria E o maior alto astral Do TV Goiana Aqui na TV Goiana Band Então até sábado que vem Tchau gente Até sábado que vem Com mais um Autogiro Até lá Alguns jogos da manhã Tchau gente Tchau 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 Tchau